E a volta sempre com muito sucesso das Golden Divas, dessa vez no Hotel Imperial, ali na rua do Catete. Um sucesso, estivemos lá! Samba, Internacional, Marquinhos, Samba, 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 Internacional. Diretamente do Catete, hoje, o Imperial Hotel, um hotel bucólico, um hotel antigo, aqui bem no centro da rua do Catete. O show Golden Divas, com Suzy Parker e grande elenco internacional. Bom, estão se arrumando... Deixa eu entrar aqui. Minha querida, minha querida está se arrumando no show. Oi, olá! Olá a todos! Você é carioca? Sou paulistana, carioca por opção. Eu, com 15 anos de idade, já vim trabalhar aqui no Rio de Janeiro com espetáculos. Ficou para sempre. É, e a Rogéria me adotou no passado, aí fiquei. Agora eu tenho propriedade, moro em Itaipuassu, no recanto de Itaipuassu, aqui em Maricá, pertinho. E sempre que posso, eu estou viajando sempre. Estou no Rio, São Paulo e outros estados do Brasil também. O que é que você mais faz no palco? Então, a minha especialidade é um orgulho meu. Eu conheci a arte mágica quando eu tinha 14 anos de idade. Eu sou a única mágica transexo no Brasil. Eu faço parte da diretoria da Associação dos Mágicos de São Paulo e da Margem também aqui do Rio de Janeiro. Hoje vai ter mágica? É simples. Às vezes as pessoas me pedem mágica, às vezes eu não tenho nada em mãos. Eu faço um passe de mágica às mãos, um passinho de mágica, eu já tiro um lenço colorido. Olha só que legal. Eu estou me preparando, né, para logo mais poder me apresentar com minhas grandes ilusões. Olha, o lenço colorido, a vida pode ser mais bela com arco-íris. Olha, eu faço assim, um passe de mágica, olha só. Um passe de mágica. Isso aqui é uma pequena apresentação, que vai acontecer logo mais. Dá um assopro. Cadê? Gente, eu estou aqui do lado e não vi? Deus do céu. Eu não vi, cadê? Não vi mesmo. É assim, mágica aparece, desaparece. Mas espera para o show, te interrompi. Então, meu nome é Cassandra Tello, um beijo a vocês. Espero que vocês gostem, nos prestigiem vocês aqui da televisão logo mais. Você é gente carioca. Gente carioca. Um beijo a todos, gente. Uma loucura. Uma das estrelas do show está pronta. Ieda Brown. Ieda, que roupa linda. É estrangeira essa roupa? Estrangeira, da Espanha. Quando vocês faziam show lá, né? Quando nós fazíamos show na Espanha. E hoje estamos aqui para festejar o aniversário de Suzy Park, Paula Braga e Aloma. Que são as três capricornianas. Agora, vocês fez muitos shows, porque esse é um espaço pequeno, que vocês estão inaugurando praticamente, né? Eu acho que nunca teve nada nesse hotel. Nós já fizemos outro mês. Nós fazemos dois meses atrás. Outro estilo espetáculo de cantor. É, outro tipo de números, outras canções, outras roupas, né? Por isso voltamos agora e ele já quer que a gente volte dentro de um mês outra vez. Como é que você vê essa diferença? Que você vem de um outro país, né? Da Europa. É. Todo aquele glamour, né? Chega no nosso Rio de Janeiro e está tão falido de tudo, né? Nós sabemos disso. Sem casa de espetáculo, sem verba. Cada vez tem menos casa de espetáculo. Agora, nossas amigas cantoras também estão ficando muito tristes, porque é uma sala muito boa, como o Alegrete. Fechou. Também fechou. O Copacabana Praia Hotel, que trabalhamos, fechou. E assim, meu Deus, sucessivamente, muitas casas. Não sei o que vai passar, não. A vida noturna no Rio de Janeiro não é possível. Cidade turística, né? É uma cidade turística, uma das mais lindas do mundo. Onde é que, como não sejam os artistas abrindo casa, não vai ter nada, não. Mas hoje é alegria. Hoje é show, alegria. Hoje é show. Muito brilho. É um aniversário. Vou fazer hoje uma homenagem à minha grande estrela espanhola, Sarita Montiel. Por isso que eu estou com esse penteado. Violeteira? Não, vou fazer Copacabana, que ela gravou no filme Samba, que ela fez no Brasil. Sucesso, viu? Muito obrigada. E a segunda parte eu vou homenagear a Helena de Lima. Ai, que maravilha. Corri de Helena de Lima. Sucesso mesmo. Muito obrigada. E um abraço para todo o público de gente carioca. Camila Sastrela, que é divina diva, é golden diva, super diva. Você é tudo, né? É divina diva. É de vocês mesmo. É divina diva. Eloína. É Eloína, eu, Jane de Castro, que claro que ela é a dona, né? E aquela que a Nube vai fazer, a Rogéria. Ah, conheço. Que faz muito bem. É divina. Agora, a outra eu não conheço, eu não conheço, eu não sei quem é, entendeu? E a noite carioca, como é que você sente? Você que é da nossa geração, como é que está sentindo essa noite carioca? Estão fechando teatros, casas noturnas. Aqui no Rio, eu acho uma desgraça, total. Mas lá em São Paulo, eles trabalham muito, entendeu? E saem todo dia, tem muito movimento, tem noite em São Paulo, para tudo. Para show de trans, de qualquer lugar. Eles trabalham muito, tem muito show. Lá é maravilhoso. Bom, está na sua hora de começar o espetáculo. Obrigado, obrigado. Você é gente cariosa. Eu queria te ver. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Bete Guilherme, que está sempre nos bons lugares e cantando em bons lugares. A gente está se encontrando muito. Como é que você vê, estamos perguntando a todo mundo. Nós estamos estrangulados, sem casa de show, cada vez menos. Como é que você está vendo a situação do Rio de Janeiro? Olha, preocupante. Mas nós somos resistência. Quem acredita na arte não vai jogar toalha. A gente continua aqui, acreditando no bom trabalho, na boa música, no bom teatro. Vamos resistir. Vamos resistir. Na esperança de que outras oportunidades surjam, novos espaços sejam inaugurados. Mas acreditar sempre, né? Agora, aqui é um hotel que... O restaurante virou a casa de show. Então, você acha que esse é o caminho? Os restaurantes de hotéis virarem casa de show? Olha, estou... Estou diminuindo, né? Estou com certeza. Mas eu acho que todo o espaço aberto para o artista é válido. E a gente tem que aproveitar o pouco espaço que tem e a gente vai aproveitar sempre, né, Hesco? Seu próximo show está marcado? Olha, eu tenho um show no Yacht Club. Só que eu não sei a data, né, por causa da produção. Eu tenho uma produtora que agora constrói minha agenda. Então, eu tenho Yacht Club, tenho Biscuit, tenho Cariocano, mas eu não vou saber te dizer exatamente agora qual é. Eu sei que o próximo é Yacht Club. Obrigado pela sua presença. Você é um querido, eu adoro. Muito obrigada. Eu sou gente carioca sempre. Não, mesmo. Obrigada, Hesco. Você é um querido. Né, Garcia, como é que você está vendo a nossa cultura, a nossa noite de carioca? Nós estamos, obrigado, sem espaços, né, os teatros fechando. Sim, todos nós sabemos que nós estamos num momento muito crítico em relação à cultura, né? Mas existem pessoas que têm uma garra, uma força, e nós não vamos deixar que isso nos abata, não é verdade? Então, eu estou aqui para prestigiar a Suze Parker, minha amiga, Paula Braga e todas as outras pessoas aqui, as divas maravilhosas, e dar mais um passo em relação à cultura. E por onde anda Léa Garcia? Fazendo cinema, muitos filmes, né, mano? Muito bom. Muitos filmes. Tem data de estreia já? Eu fiz O Pai da Rita, de Joel Zitaraújo, e vou agora, sábado, para o Festival de Tiradentes, para o filme da Viviane Ferreira, que é Um Dia com o Jeruso, outro longa. E fiz uns quatro curtas também. Obrigado, precisamos ver você mais, né? Tchau, meu querido. Tchau. Esta é Léa Garcia, uma estrela. Ainda está atrasada para o show? Estou um pouquinho atrasada. O que você vai fazer hoje para eu maquiar? Vou fazer a inesquecível Clara Nunes, uma homenagem à Clara. Maravilha, maravilha. Tem feito muito show por aí? Tem feito. Eu estava na Europa, né? Agora eu estou praticamente vivendo lá, e trabalho lá nos shows, e cheguei e o pessoal todo me chamando para fazer. E seu nome de... É um prazer enorme. E seu nome de estrela, porque eles querem saber. Paula Braga. Você tem números inesquecíveis, todo mundo sabe disso. Eu sei disso. Tem, tem números maravilhosos. E como é que é a brasileira trabalhar no exterior? Bem recebida? É, quando a gente leva um bom trabalho, as pessoas gostam muito. As pessoas gostam do nosso molho, né? Nosso show, da nossa música, né? Clara Nunes, Carme Miranda, Elis. Gente boa, né? Que a gente leva daqui para lá. Vozes maravilhosas que fizeram parte do nosso cenário artístico. Fizeram e fazem. Porque não morrem jamais. Essas estrelas não podem morrer. Através da gente elas se perpetuam, né? E faço preparar que você é uma estrela. Não sei disso. Obrigada. Vou mostrar daqui a pouco. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu sei que você não quer aparecer assim. Mas, você é um arte, você é uma estrela das noites cariocas. Você faz uma Clara Nunes como ninguém, né? Já fez no Elite, em outros lugares também. E a expectativa de hoje? Ai, Hesco, o show hoje está maravilhoso. A gente está, assim, com um momento bem descontraído. E a segunda parte é uma surpresa para o nosso público. É um presente, porque hoje a aniversariante que é a Suzy Parker, assim como a Aloma e a Paula Braga, vão estar comemorando o aniversário. E aí vamos fazer uma festa bastante surpresa e muito linda. Próximos shows, pode divulgar. Ai, próximo show, posso divulgar? Olha, sábado, Turma Ok, Rua dos Inválidos 39, Cló e a Música, não percam. E no dia 13, muito legal, Beco das Garrafas, estaremos juntos, você também, né? Com Paula Goddard e Paulette Show. Deu a louca no Beco? Deu a louca no Beco, tá? Vamos lá, vamos abalar o Beco. Vamos lá, que já está passando o terceiro sinal. Obrigado, 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 obrigado. Vamos em frente. Conceição, sempre nos bons lugares, prestigiando os bons artistas. É claro, e o show delas é, assim, uma coisa fantástica. Eu não vou perder nunca. Elas são maravilhosas, maravilhosas. E venho com muito prazer. Como está a filhota? Tá ótima, tá muito bem. Tá no sul eu vi uma foto, né? Hã? Tá indo pra Porto Alegre. É. Uma foto, eu vi uma foto. Hoje ela está em Porto Alegre. Acertei. É, mas amanhã já está de volta. Amanhã está de volta, se Deus quiser. Bom show pra vocês. Obrigada. Francis Laírton, cantor. É um prazer te ver, Fernando. Você sabe que eu te adoro. Um amigo querido. Obrigado. Bom show pra você. Obrigado, uma boa mulher. Essas duas estrelas. Ellen de Lima, sempre presente nos bons shows. Claro, prestigiando quem nos prestigia. Nós estamos cada vez mais imprensados, né? Sem casa de show. As pessoas reclamaram muito. Então um hotel desse abre as portas e faz um show. Ah, parabéns pra eles. Tem o Biscuit, o outro já acabou lá no Posto 6, que é uma perna. É verdade. O Biscuit está abrindo uma porta no restaurante. Felizmente, felizmente. E outros tantos abrirão. Você é uma estrela de tantos, tanto Rio de Janeiro. Como é que você vê? Um minutinho, já boto você no ar. Eu acho falta de inteligência. Estrangulando a gente. Eu acho falta de inteligência. Porque há público pra tudo. Você vê que nós saímos de um lado e vamos pra outro. E sempre o público prestigiando. Eles precisam olhar melhor pra isso. Próximo show. Ah, eu tenho tanto... Agora eu tô cansadíssima. Daqui a pouco eu te digo. Vai animar o carnaval da Cinelândia? O carnaval. Ah, o carnaval. O carnaval na Cinelândia, no Imperator. Fazendo o carnaval. Com a Luciene Franco, claro. E depois, na Cinelândia. E depois, em março, meu aniversário. Vou fazer apenas alguns aninhos mais. Em cima dos que eu já tenho. E conto com vocês. Tá bom? Faremos todos de lá, né? Teatro Rival. Teatro Rival. Março, dia 24, aniversário da Ellen de Lima. Isso. Beijinho. Com meu filho, Rodrigo Almeida. Uma pessoa imprescindível na noite carioca, nos bons lugares, no programa Gente Carioca, Sevi Lima, que também é gente carioca. Sevi, como é que você pode estar em tantos lugares? Que vitalidade é essa? Ah, é tão bom. É porque eu acho que tem uma energia boa. Quando a gente tem uma energia boa, tudo flui. Tudo flui. Então eu fico cansada, cuido do meu filho durante o dia, mas toda noite eu saio. E saio com o maior prazer. E gosto desse dia a todo mundo. E todo mundo já se acostumou. Agora eu não sei mais nem o que fazer com a agenda. Você já perdeu, esqueceu de um evento e não foi? Já. Esqueci. Você anota? Anoto tudo na agenda. Mas eu esqueci de um porque estava em outro. Eu ia ficar um pouquinho em um e um pouquinho em outro, mas não deu. Aí eu esqueci de um, entendeu? Já aconteceu. E na peça da Cida, quando a Cida estreou naquela peça, na Laura Alvim, eu fui a três. A Cida foi o segundo. Naquele dia eu consegui a três, não esqueci de nenhum. Olha, parabéns. Você é uma plateia que aplaude, comparece e contribui para a cultura, para o teatro nacional, para o show business em geral. Cultura, isso mesmo. Tão carente. Isso mesmo, eu sou pela cultura e adoro prestigiar todos os nossos que não estão na mídia. Que não estão na mídia. Muitas vezes eu deixo de ir ao vivo o rio, ver os grandes nomes para poder prestigiar os nossos, que são os que não estão na mídia e que precisam de prestígio. Por isso que eu faço questão e vou a todos. Teatro é cultura? Com certeza, cultura. Obrigado, obrigada. Nada. Beijinho. Pois é, essa é uma mulher que incentiva a gente. Só o sorriso dela na plateia, o aplauso dela e ela traz um grupo muito animado. Ela é gente carioquíssima. Pois é, aqui no Hotel Imperial eu encontro esse grande leiloeiro, gente. Acho que é o primeiro leiloeiro que vem no programa Gente Carioca. Felipe Grimaldi. Felipe, muito trabalho como leilão? É, a gente faz leilão mensal, de 15 em 15 dias, na verdade. Tem os leilões da Casa Grimaldi que eu represento e tem os leilões de outros clientes. Com a plataforma na internet. Vocês fazem só de objetos ou de apartamentos também? Arte e antiguidade. Espolhos. Tudo relacionado à coleção, decoração. Esse segmento. Para esse mercado caiu o público? Não, não caiu. Tem público o ano inteiro, graças a Deus. Tem colecionadores sempre, né? Tem, tem muito colecionador. E agora com o alcance da internet a gente chega em tudo quanto é canto, né? Eu tenho em outros países. Mas tem aquele negócio que bate o martelo, que a gente vê em cinema? Existe aquilo? Tem nos leilões presenciais. Quando a gente pega espólio, a gente faz o leilão presencial em apartamento e aí bate o martelo. O cara tem que ser ator, né? Mais ou menos. Vender não está fácil hoje em dia, não? Não, está fácil. Se tiver um produto bom, você consegue vender. Parabéns pelo seu trabalho, você começou jovem. Você também canta, eu estou sabendo, né? Canto. Canta, encanta. Obrigado. Pois é, vamos em frente. Felipe Grimaldi aqui no Gente Carioca. A senhora é uma mulher que canta, encanta, está sempre nos bons lugares. Você frequenta muitos lugares bons. Estão se fechando muitos lugares. Então a gente está ficando sem onde trabalhar. Como é que você vê esse Rio de Janeiro? É uma bagunça. Porque, inclusive, a arte está sendo deturpada totalmente. Você vê que não tem mais lugar para a gente fazer os shows, não tem mais lugar para a gente fazer as coisas mais culturais. Estão fechando. Fechou o Alegrete. Fechou o Panorama. O Panorama, principalmente, que era onde nós fazíamos as coisas com o pessoal mais gabarito. Aqueles shows bonitos, lembra? Que nós fazíamos lindos. Depois passou para o Alegrete. Agora nós temos o Bisco e o Cariocando. Vamos pedir a Deus que não feche, não é? Porque estamos fazendo as coisas, o Bisco e o Cariocando. O Cariocando não é tão assim, mas o pessoal é muito legal, uma comida legal. E vamos ver o que vai acontecer, não é? Agora vem a nova ministra, né? Ministra, secretária. Vamos ver o que ela vai fazer, não é? Está sabendo, não é? Claro. Viva a noite, Carioca! Viva a noite, Carioca! Estamos lá. É o meu amor, como sempre. Encontro aqui, Calmaracanã, que mora na Itália. Foi também o Rei da Lambada, junto com o Beto Barbosa. Nossa, quanto tempo você está falando ainda aqui. Muito show. Moço, eu já estou lá na Europa já há 30 anos, Fernando. Isso foi há 30 anos atrás, quando nós nos lançamos, né? No Rio de Janeiro, com a grande lambada de ouro e desejo, né? Que a Tibere, menina, me dá um beijo. Eu estou até hoje procurando esse beijo dessas meninas. Mas eu parece que eu vou me encontrar com elas ali agora, para receber esse beijo. Fernando, que festa maravilhosa. Eu sempre venho prestigiar as Divina Divas, porque Suzy Parque é uma pessoa maravilhosa, que eu adoro. Grande vedete da Espanha, né? Foi uma grande estrela ali da Espanha desde criança. E eu venho, todos os anos que eu venho para o Brasil, é claro que tem que vir prestigiar as Divina Divas. Então, um abraço do Fernando Rez, do Gente Carioca. Termina o carnaval, você vai embora ou fica? Agora? Não, eu vou ficar, mas... Depois do carnaval? Não, vou voltar para a Itália. Ah, que pena. E vou levando o meu abraço, né? Eu estou morrendo de saudade também do meu povo italiano. Máximo, por favor, vem aqui rapidinho. Rapidinho, olha o Máximo aqui, ó. É ator? Nem pensar. É ator ou é normal? É ator? Não, estou normal. Estou normal. Muito normal. Pois é, o clima está de festa, porque o show já vai começar. Exato. Eles foram premiados como casal do ano, o troféu Paula Godard. Isso. E continuam com muita felicidade, isso é importantíssimo. Mas nós estamos falando aqui da noite de Carioca, que está muito caída, vocês frequentam muito. O que vocês estão achando? Casas de show fechando, e restaurantes, bares, tudo, sem menos espaço para a gente trabalhar. Como é que você está vendo isso? Ah, eu estou achando tudo muito triste, né? Aqui a gente está sem opções de lugares para frequentar, e a gente está se virando, né? Indo nos lugares aonde tem para ir ainda, né? Eu acho muito triste, e essa cultura está cada vez ainda para baixo, né? Em relação a essa. Nós estamos em um hotel, um hotel abrir as portas, na Rua do Catete, que é um lugar não muito comum. Tem o Cariocando aqui perto, mas um hotel abrir as portas, isso é importante. O que você acha? Sobre o Cariocando? Daqui. Não, eu acho interessante os hotéis darem esse espaço para os artistas, porque os espaços que eram dos artistas estão fechando, principalmente as boates, que tinham shows, as casas noturnas, então está muito difícil. Então os hotéis estão partindo para esse novo campo, né, para poder os artistas se expressarem. É interessante, mas se voltasse ao que era, seria muito bom. Com a violência talvez diminuindo, vamos esperar que sim, não é mesmo? Bom, vocês são a alegria das nossas plateias, vocês incentivam, vocês frequentam muito, vocês, Sevilha, tem um grupo aí que vai sempre. É importante que não deixe morrer essa noite carioca, que a cultura acaba. É, a cultura acaba, é prestigiar os amigos, os artistas, e por aí a gente vai. Hoje tem os artistas que estamos do lado, prestigiando e fazendo a felicidade deles. Obrigado, vocês são gente carioca, sempre. Somos gente carioca. O show já terminou. Pois é, é uma pena, um show interessantíssimo, cheio de plumas e paetês, cheio de humor, cheio de vitalidade. Suzy Parker nos traz tudo que há de luxuoso e internacional. Pois é, Fernando Resc para o Gente Carioca. Imagina, Renata, 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 Renata. Santa Internacional